Olá, sou o licitante de vista americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americano aqui da Nauviz. Pessoal, e hoje, novamente, não venho trazendo aqui para vocês uma das melhores notícias, né? Vocês sabem que quando eu falo que uma das melhores notícias tem a ver ali com cancelamento de entrevistas e dessa vez, pessoal, foi um pouco diferente os cancelamentos, tá? E eu vou estar fazendo questão aqui de mostrar o e-mail que o Consulado está enviando para os solicitantes e explicar para vocês aí as datas direitinho ali que eles cancelaram, tá bom? Então, pessoal, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer uma informação importante, relevante para o seu pedido de vista americano, só peça uma gentileza, se inscreva no nosso canal, pessoal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho, porque somente com o sininho ativado quando a Nauviz postar um vídeo, vai aparecer no seu celular uma notificação, tá bom? Então, sem muita demora, pessoal, vamos lá para o vídeo. Solicitante, vamos lá. Então, assim, quem acompanha o canal, né, e quem está no processo de vista americana há muito tempo, acompanhou que houve várias mudanças, como o Consulado foi cancelando ali as pessoas desde quando começou a pandemia em março de 2020, né? Aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? O início da pandemia. E antes, eles cancelavam ali metade do próximo mês, aí iam ver se iam retomar, aí depois cancelavam a outra metade, aí metade do outro mês, depois a outra metade, e assim foram alguns meses, né? Eles cancelando de 15 em 15 dias, 16 em 16 dias, mais ou menos. Depois, a partir de janeiro desse ano aqui de 2021, eles começaram a cancelar o quê? O mês inteiro, né? Então, cancelaram todo mundo que estava agendado para janeiro, depois cancelaram todo mundo que estava agendado para fevereiro, né? Março, e assim está indo até agora. E ontem, né? Eu estou gravando o vídeo hoje no dia 12 do 5, né? De 2021, e ontem no dia 11, desde as 9 horas da manhã, muitos de nossos clientes começaram a receber e-mails de cancelamento das entrevistas do mês de junho e julho, pessoal. Isso mesmo. Lembra que eu falei na introdução que foi um pouquinho diferente? Não. Dessa vez, eles cancelaram logo dois meses seguidos, né? Então, vários clientes nossos começaram a receber ali, né, é... e-mails, né, do consulado apenas informando que foi cancelado o agendamento, e muitos inscritos do canal, pessoas, né, vocês que acompanham aqui o canal, começaram a deixar mensagens como essas, que vocês estão vendo na tela, né? Sim, pessoal, vários tipos de entrevistas foram canceladas para vários tipos de vistos de trabalho, vistos de turismo, vistos de negócios, tripulantes e vários outros tipos de vistos americanos, tá, pessoal? Mais uma vez, o consulado não informou exatamente a data, né, de quando que eles estavam ali cancelando. Olha, de tal dia até tal dia. Então, nós apuramos aqui, tá, com os nossos clientes e também com os nossos inscritos aqui no YouTube e no Instagram, e nós verificamos que o mês todo, tá, pessoal? De junho e julho, até entrevistas que tinham até o dia 30 de julho do mês 7, foram canceladas, tá? E aí você me fala... Davi, como que eu vou saber, né, se a minha entrevista foi cancelada? Pessoal, são duas coisas que você pode fazer para saber se a sua entrevista foi cancelada, tá? Ou dá uma olhadinha no seu e-mail, que aí ele vai ter um e-mail do Departamento de Estado americano informando que foi cancelado. Não esqueça, pessoal, que o consulado, eles mandam um e-mail em massa. Então, às vezes, pode não estar na sua caixa de entrada, mas pode estar na caixa de spam, no lixo eletrônico, né? Dá uma vasculhadinha, uma olhadinha no seu e-mail, tá? E tem muitas pessoas, desde o ano passado, que relatam que não estão recebendo esse e-mail, né? E aí, esse tipo de solicitante, como que você vai saber, né? Simples, pessoal. Entre na sua conta de agendamento. Se lá estiver o agendamento mantido, agendado, para o dia tal, né, junho, julho, ali, é porque eles não cancelaram ainda seu agendamento, mas existem, sim, grandes chances de cancelar. Eles não estão dando prioridade para ninguém, tá, pessoal? Eles só vão dar prioridade agora para vistos de estudantes, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, se na sua conta de agendamento estiver escrito ali, realizar agendamento ou pagar serviço de entrega taxa premium, aí, pessoal, aí eu digo para vocês que foi cancelado e você vai ter que se reagendar. E o problema, vocês viram nas mensagens do pessoal aqui, né, que eu acabei de deixar para vocês na tela, as vagas estão tudo para janeiro, fevereiro do ano que vem, pouquíssima coisa ainda para dezembro aqui desse ano, então as vagas estão muito concorridas, né, gente? Eu vivo repetindo aqui no canal, para quem não conhece muito, muito, né, desse mundo do processo de vista americano, mais de um milhão de vistos são pedidos, né, por ano, então vocês imaginam, eles mais de um ano parado, tanto de pessoa que está na fila aguardando, né? Se você é novo no canal, alguns dias atrás eu soltei um vídeo explicando da retomada do consulado, eles já estão querendo fazer uma, retomar de forma gradual, né, e eles há muito tempo informaram que eles iriam dar prioridades para alguns tipos de vistos, né? Começando pelo de estudante, eu vou estar deixando o link na descrição, dá uma olhadinha que ali você vai conseguir entender bem, né, quem vai ter prioridade primeiro nessa retomada gradual deles aí, né, antes de retomar devagarinho, né, pessoal, do que demorar mais ainda para retomar, né, gente? Então eu vou estar deixando o link na descrição para vocês verem, tá? Um outro ponto importante, pessoal, se você ainda tem um agendamento mantido para junho, julho, né, entre em contato com o CASV e vou estar deixando o telefone aqui do centro de atendimento ao solicitante de visto na tela, vou pedir para o editor colocar agora para vocês, dá uma ligadinha, fala, olha, eu vi que muitas pessoas foram canceladas, meu agendamento está mantido, vai ter, não vai ter, porque não é quando cancelam, não está cancelando todo mundo, às vezes eles estão demorando dias, tá, pessoal, para ir cancelando todo mundo, inclusive casos também ali de renovação, tá? Então eu vou pedir para o editor colocar na tela só para vocês verem o e-mail, como que eles mandaram dessa vez, ó. Foi um e-mail simplesmente básico avisando, né, que foram canceladas as entrevistas. Então dá uma olhadinha, pessoal. Eles mandaram esse e-mail aqui, né, para um solicitante nosso, olha, o agendamento no centro de atendimento ao solicitante de visto, né, eles colocam entre parênteses CASV, de São Paulo, na unidade da Vila Mariana, e na sessão consular São Paulo, para o seguinte solicitante foi cancelado. Aí embaixo aqui o nome do solicitante, aí tem aqui a data de agendamento do CASV, vocês estão vendo aí na tela, né, dia 16 do 7 de 2021, ou seja, 16 de julho, né, e agendamento consular no dia 22 do 7 de 2021. E aí simplesmente embaixo eles colocam ali, pessoal, para realizar um novo agendamento ou obter mais informações, favor acessar nossa página, e eles deixam aqui o link da página do sistema de agendamento. Eu também vou estar deixando aqui na descrição para vocês. Então vocês viram, né, solicitante, eles só deram um aviso. Antes, lá no início, quem acompanha o canal faz tempo, ou quem está no processo de vista há muito tempo, sabe que eles avisavam, olha, estamos cancelando de tal data até tal data, olha, vamos cancelar de tal data e de tais tipos até tal data. Agora não. Eles simplesmente cancelam, avisam aquele que foi cancelado, e a pessoa tem que entrar e se agendar novamente, e o problema é que aí a pessoa vai para o final da fila, né. E isso vai acontecer, tá, gente? Tem pessoas que às vezes, quando eles retomarem tudo normal, tem pessoas que às vezes deram entrada há muito tempo, vão fazer entrevistas depois de quem deu entrada depois, isso vai ser meio que na sorte, né, de quando realmente eles retomarem aí todas as atividades normais. Se você não sabe como que vai ser, repita, estarei deixando o link na descrição e pedindo para o YouTube te mostrar aqui uma notificaçãozinha, se você quiser ver o vídeo que eu explico sobre essa retomada deles, como que eles informaram ali que vai ser. Tá bom, solicitante? Pessoal, sei que não foi uma das melhores notícias, mas continuo aqui reafirmando o meu compromisso de sempre que tiver um cancelamento, eu vou estar aqui avisando todos vocês aí na casa de vocês, tá? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o like, se esse tipo de notícia está te ajudando, pois isso ajuda muito o nosso canal, tá, pessoal? E não esqueça de ativar o sininho, porque somente com o sininho ativado que o YouTube te manda uma notificação assim que a novice posta um vídeo, e pode ser uma novidade importante para o seu processo. Tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e tchau, tchau!